Eu não escondi meu filho, jamais me esconderia, jamais. Presenteado com um câncer violento, esse caminho limitado que a vida lhe ofereceu, me dá muito orgulho do meu filho. Oi gente, uma das grandes polêmicas da história da TV brasileira é de que o apresentador Jô Soares, que trabalhou na Globo, Jô Soares 11 e meia, Jô do SPT, Jô do Vivo ao Gordo, escondeu durante 50 anos o seu filho autista, Rafael Soares. Rafael foi fruto do casamento, o único casamento de Jô Soares, com a atriz Teresinha Eustregésio. Elas foram casadas de 1959 até 1979. Dizem que o Jô escondia o seu filho autista. Aí em maiúscula ele fala, é mentira. Eu cansei de ver o Jô levando o Rafinha ao jockey, passeando com ele. Porque o cara é uma imagem pública, aí as pessoas acham que, ah, ele está escondendo. Eu não escondi meu filho, jamais me esconderia, jamais. E além do que eu tinha um orgulho dele, desse talento musical que ele tinha. Rafael nasceu com autismo. Durante muito tempo, Jô sempre levou o filho discretamente ao jockey club, aos jogos de futebol, sempre longe da imprensa, como sempre foi a vida de Jô Soares, sempre muito reservado. Mas boa parte da imprensa e também do público sempre bateram nessa tecla. Jô esconde o seu filho autista. E a Tereza largou tudo para durante 51 anos se dedicar ao nosso filho. Pois é. Rafael faleceu aos 50 anos em 2014, vítima de um câncer severo no cérebro. Uma capacidade para aguentar sofrimento. Ele ainda foi presenteado com câncer violento. Para Jô Soares, foi um descanso, já que o filho sofreu a vida inteira com alto nível de autismo. E para ele, também, para a Terezinha, que cuidou do filho por quase 51 anos, foi um descanso de alguém que lutou muito para viver em paz. E essa disposição de viver com entusiasmo e até com paixão, esse caminho limitado que a vida lhe ofereceu, me dá muito orgulho do meu filho. Mas eu vou deixar a pergunta para você. Se você tem um filho com alto nível de autismo, se você também leva sua vida reservada, você gostaria de expor seu filho para a imprensa, para todo mundo? Sim ou não? Será que Jô agiu certo em cuidar do filho, em ter o filho sempre reservado? Sim ou não? Deixe a sua opinião, curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal agora, bloco social, um beijão. Tchau, tchau.